Um homem considerado pela justiça de alta periculosidade foi preso em uma operação policial na cidade de Matias Lobato, no Vale do Rio Doce. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 380. O foragido tentou escapar por uma área de pastagem, chegou a dispensar a arma em um chiqueiro e caiu em um barranco durante a fuga. Um comparsa também foi preso por esconder uma espingarda calibre 32. O repórter Sávio Scarabelli tem outras informações sobre esse caso. Sávio, boa noite para você. Oi Saulo, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui no MG Record nesta sexta-feira. Saulo, essa operação foi realizada na quinta-feira e tinha o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra este homem que já é um conhecido da polícia por envolvimento em diferentes crimes de furto e também de roubo que eram cometidos muitas vezes nas zonas rurais de diferentes cidades aqui da nossa região. Uma informação interessante que a polícia passou, Saulo, é que esse homem deveria estar em prisão domiciliar, mas é apontado como suspeito de envolvimento em diferentes crimes de furto e roubo e até mesmo em uma tentativa de homicídio, isso tudo em 2024. Quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito da prisão desse homem e também do comparsa dele é o aspirante Ricardo Lopes, da Polícia Militar. Vamos ouvir. Esses autores, principalmente o álcool principal que foi preso hoje, eles já estavam atuando bastante na zona rural de Governador Valadares, Matheus Lobato, Freino Acenso e do lado também da região de Itoflotone, que era de Jampuco e Itabacuri, cometendo diversos furto e roubo em residências rurais e através disso, através da ação conjunto entre a Polícia Militar de Freino Acenso e de Itoflotone, Itabacuri e Jampuca, foi desigualizado a operação, foi cumprido diversos mandatos de busca e apreensão na localidade de Matheus Lobato, de onde os autores residem. E durante essa diligência, a gente logrou eles empreender dois autores, a prender uma pistola Gloss, calibre 380, municiado com um carregador com 11 munições, além de prender na casa de outro autor uma cartucheira, calibre 22, com mais 22 cartuchos intactos. Além da residência de um deles, foi contato com diversos píneos que comumente é utilizado para armazenar cocaína. O alvo principal que a gente conseguiu prender hoje está envolvido em homicídios de tentado recente na cidade de Matheus Lobato. Ele está há mais ou menos, provavelmente, seis meses a um ano em liberdade provisória. Ele já tinha passado já de posto legal de arma, homicídio, roubo e outros crimes afins. E a gente também já estava atrás deles em um bom tempo, que ele está, infelizmente, eles acabam incomodando muito o pessoal de bem, principalmente na zona rural, nesses ex-rural. E hoje, logo, nós vamos eles empreenderam esse autor. Os dois homens se encontram à disposição da justiça. Eu volto com você, Saulo. E hoje, hoje, vamos lá.